Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. Hoje me acompanhando está aqui, ó, nosso amigo Helder. Tamo junto. E hoje nós vamos aonde? Pode falar? Pode falar. Rancho do Paratudo. Rancho do Paratudo, vocês conhecem? Se vocês não conhecem, eu também não conheço não. Nós vamos descobrir isso aí agora. Vamos tentar descobrir. Porque a gente não sabe onde que fica. E eu só sei que a gente começa aqui, ó, dos pinheirinhos. Foi o último vídeo que eu gravei para vocês. E daqui a gente vai se embrenhar, mata dentro aí. Quem sabe descobrir um... Não só o Rancho do Paratudo, mas outros lugares novos, né? Então já deixa o joinha aí, já ativa o sininho. Já se inscreve no canal. Vou aproveitar e lembrar agora, porque senão eu só vou lembrar no final, igual eu fiz do outro vídeo. A gente tem um grupo no Telegram. O Helder tá lá. Tem outros produtores de conteúdo. Tem muita gente bacana, só tá faltando você. O link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. O grupo é totalmente gratuito e... Dá pra gente trocar uma ideia muito maneira lá. Então, vamos deixar de falar e... Bora pro mato. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês devem estar escutando aí A vazão de água que está Vindo do rio Que fica aqui a nossa esquerda Está bem forte Para cá pessoal Nós entramos aqui Numa ruína Numa trilha esquerda Que leva até umas ruínas Ali na frente Que eu É a trilha O mato tomou conta Tem outra trilha né É pessoal Desconsidera isso aqui Porque Vou até mostrar aqui de fora Acho que eu não mostrei a gente entrando Aqui é a principal Aí a gente foi para lá A trilha para as ruínas É por ali Ela vai seguindo aqui Para esse lado Mas ficou muito fechado Vamos tentar achar A outra aqui na frente Tentar né E ver se a gente consegue Chegar até lá Ó Essa aqui está mais aberta Ó É E mesmo assim O Helder está tendo que bater O facão aí Porque está bem fechado Aqui pessoal E a ruína já está aqui ó Na nossa esquerda Vou mostrar ela ali Para vocês Teve uma vez Que eu consegui entrar nela aí É Aí ó Dá para ver aqui ó O muro de pedra ó Eu tenho foto minha aí dentro Dessas ruínas O muro do lado de cá Ele é baixinho Mas lá por dentro Ele é mais alto E é logo aqui embaixo ó Está o rio ó Aí que coisa maravilhosa Está um pocinho maneiro ali ó Aí pessoal Dá para Dá para ver aqui o muro ó É bem maneiro hein Porque alguém andou acampando aqui Já tem um tempinho né Porque isso aqui já está bem antigo Fizeram aqui ó Um lugar para o fogo Então a mesinha aqui ó Isso aqui é bem antigo Olha a gente saiu Aqui Aquela primeira trilha Que a gente estava entrando Ia sair aqui ó Só que está bem fechada Vamos seguir aqui Para a gente entrar aqui Nas ruínas pessoal Olha aqui ó A entrada é bem aqui Pela lateral E aqui ó Como eu falei Olha como é que o muro Ele é bem mais alto Do lado de cá Do que lá Ali ó Ele vai seguindo Vai até um Até mais ou menos aqui assim Dizem Alguns falam que aqui era a cocheira Outros falam que isso aqui era para prender os escravos A bem dizer da verdade pessoal A gente não sabe ó Olha o outro muro aqui A gente não sabe qual é a verdade Para que que era isso aqui Se alguém souber Deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu gostaria de aprender um pouco mais Sobre essa história daqui É Já tentei procurar na internet Em alguns lugares A história desse lugar aqui Mas De fato a gente não acha nada É O que a gente sabe daqui É o que a gente vê A gente sabe que isso aqui é uma ruína Mais do que eu não sei Aqui era uma antiga fazenda Quem assistiu o vídeo dos pinheirinhos É Viu que lá atrás Onde a gente parou Ali era uma Uma fazenda e tal Não tem mais as ruínas lá Pelo menos não aparente Tem alguns indícios ali De muro De pedra e tal Mas a gente não sabe a história disso aqui Então se alguém souber Deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu sou bem curioso Aí pessoal A gente está aqui Sendo atacado por mosquito E tentando tirar foto daquele cara ali Vocês estão vendo? Com certeza não estão Vou chegar pertinho E olha ali Que pequenininho Pessoal Uma gracinha E eu vi ele sem querer Olha lá Quase não dá pra ver É pessoal Paramos aqui na ruína Vocês viram ali Como é que é pelo lado de dentro Mas a mosquitada aqui Está danada E o mato aqui Tanto nos pinheirinhos Quanto pro lado de cá Está tomando muito conta Tem chovido muito aqui na região Então a gente está fazendo com que o Mato cresça rapidinho Aqui era tudo aberto Não sei se eu vou conseguir encontrar fotos antigas daqui Quando eu tive com a Iracema Com a Inês Mas olha Isso aqui era tudo aberto Você via o chão E hoje está assim Tudo cheio de mato E aqui As ruínas E aí novamente Se vocês souberem O que eram essas ruínas E deixem aqui embaixo Nos comentários Beleza? Então é isso aí Vamos seguir Aí pessoal Aqui A trilha principal é ali Pegamos agora um desvio Aqui pra direita Estou gravando no Wikiloc Esse Wikiloc vai ficar meio bagunçado Mas Vão ser assim Lugares bem tops Pra gente conhecer Pra cá É a Nascente Não é? Aí ó Se bobear Ainda vou dividir Esse vídeo em três Pra não ficar muito extenso Mas está bem fechado Pra cá eu não conheço não Pessoal Eu só fui até Ali nas ruínas E um pouco mais pra cima Onde tem o poço Que vai Um pocinho ali perto daquele rio Inclusive perdi até um óculos ali Se alguém achou Falei devolver É pra cá Tá bem mais aberto E hoje nós tiramos o dia aqui pra Explorar Explorar essa região aqui do Pinheirinhas Aí de repente pessoal Pra não ficar um vídeo muito extenso O que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em três Vai ficar o vídeo dos pinheirinhas Esse vídeo da exploração E o próximo vídeo da gente procurando Vai ser também uma exploração Que é lá no rancho para tudo Vamos seguir mais um pouquinho aqui O lago está ali Como eu mostrei pra vocês Eu não desci lá Não dá pra ver a água E aqui Nós temos a nascente Dá pra ver que tem Mangueira aqui Que é onde o pessoal Capta a água Ali ó A nascente ali dentro Deixa eu dar o zoom aqui Tá vendo ali pra dentro E aí Mais um lugar que a gente conheceu Aqui nessa exploração E aqui Parece que o pessoal Tá vindo com mais frequência Por causa da água Olha lá O laguinho Tá ali ó É É A gente não consegue ver Por isso que eu nem desci lá Pra filmar também Não dá nem pra Pra ver a água E aqui a vegetação Agarra a gente mesmo E aí